Quando alguém é vítima de um crime, deve fazer exatamente o que juridicamente falando? E o advogado criminalista, como deve atuar quando ele advoga para vítima de um crime? Eu vou esclarecer para você tudo sobre esse tipo de situação ao longo desse vídeo. Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista, sócia do escritório Dupré Pessoa Advogados Associados e coordenadora do curso de Prática na Advocacia Criminal e também dos cursos de pós-graduação e de especialização do Instituto Direito Penal Brasileiro. Eu vou deixar todos os links para você aqui abaixo desse vídeo. Bem, vamos lá. Quando alguém é vítima de um crime, normalmente o primeiro passo que essa pessoa dá é ir até a delegacia, fazer o registro de uma ocorrência e olha, não é que esse seja um papel equivocado, não. Mas é muito melhor quando essa pessoa procura um advogado que seja especialista nessa área e saiba, portanto, exatamente aquilo que ele está fazendo. É muito diferente a pessoa comparecer em uma delegacia sozinha ou acompanhada de um advogado. Por que isso? Porque quando ela está sozinha, ela fica um pouco perdida. Isso é natural. Ela não sabe exatamente o que ela deve fazer. Ela não sabe totalmente o que vai acontecer. Qual é a consequência para aquelas situações que estão acontecendo ali. Ela acha que, na verdade, é só ir à delegacia e tudo está resolvido. E olha, eu vou te dizer uma coisa, se o crime for um crime de ação penal privada, e eu vou te explicar o que é isso, se alguém apenas vai até a delegacia, não contrata um advogado e não faz mais nada, sabe o que vai acontecer? Vai se extinguir a punibilidade. E no direito penal, no direito processual penal, isso significa que nada vai acontecer com aquela pessoa que praticou o crime. Por quê? Porque existe um prazo decadencial para que se ofereça a queixa crime. Só quem pode fazer isso é um advogado. Só quem tem a chamada capacidade postulatória é que pode iniciar uma ação penal privada. É sempre assim? É em qualquer crime? Não. Mas a vítima, geralmente, como ela é leiga, ela não tem conhecimento para saber quais são essas diferenças. O crime, ele pode ser de ação penal privada, de ação penal pública condicionada à representação, ou de ação penal pública incondicionada. Vou te dar exemplos. Crime contra a honra. Calúnia, difamação, injúria, um xingamento, uma imputação de um fato definido como crime, um fato ofensivo à reputação. Esses crimes, via de regra, eles são crimes de ação penal privada. Então, nessa situação, é obrigatória a presença de um advogado criminalista para que ele possa, justamente, elaborar a queixa crime, iniciar a ação penal privada. Por quê? Uma coisa é o procedimento de investigação que ocorre em sede policial quando a vítima comparece até a delegacia e registra uma ocorrência. E, de preferência, é interessante que ela já vá acompanhada do seu advogado, para que, desde o início, ela se sinta segura, tranquila, saiba tudo o que está acontecendo ali. A partir do momento em que o advogado oferece a queixa crime, nós teremos a ação penal privada, o que pode ocasionar uma sentença condenatória, ou seja, que condena a pessoa que cometeu aquele crime a uma pena privativa de liberdade, por exemplo. E, portanto, só mentira a delegacia. Em casos de crime de ação penal privada, não adianta muita coisa. A pessoa meramente vai ser investigada. Pode até ser que aquele procedimento ali de investigação ocasione na coleta de indícios probatórios, de um lastro probatório mínimo para a ação penal, mas se não tem um advogado para oferecer a queixa crime, de nada vai adiantar aquilo que aconteceu em sede policial. Quando o crime é de ação penal pública condicionada à representação, como é o caso do crime de ameaça, por exemplo, artigo 147 do Código Penal. Nesse caso, existindo a representação, que é a manifestação de vontade da vítima, de que aquela pessoa que cometeu o crime contra ela responda criminalmente, isso pode se dar através do registro de ocorrência em sede policial, isso já autoriza o Ministério Público a oferecer a denúncia. Mas, ainda assim, é muito importante que o advogado criminalista esteja presente, porque ele pode elaborar formalmente, com detalhes, essa representação, o que vai auxiliar em muito o trabalho da polícia, ou até mesmo entregar essa representação diretamente ao Ministério Público. E nós temos, por fim, aqueles crimes que são de ação penal pública incondicionada, como é o caso de uma lesão corporal de natureza grave, uma lesão corporal gravíssima, um crime de tentativa de homicídio, e muitos outros crimes, já que a regra é de que os crimes sejam de ação penal pública incondicionada. Nesse caso, não precisa sequer de manifestação de vontade da vítima. Se o crime chega ao conhecimento, de alguma forma, instaura-se, por exemplo, um inquérito policial e o Ministério Público depois pode oferecer a denúncia, havendo ali as condições da ação, a justa causa, aquele lastro probatório mínimo, portanto, não precisa de nenhuma manifestação de vontade. Mas, ainda assim, é importante a presença de um advogado criminalista? Claro que sim. O advogado criminalista pode, por exemplo, elaborar um dossiê muito completo, trazendo, municiando o Ministério Público com todo aquele lastro probatório para que o promotor possa fazer o quê? Oferecer a denúncia diante daquele caso concreto. Portanto, diferente do que muitos pensam, que o advogado criminalista só deve ser procurado por aquele que pratica a infração penal, seja o crime, seja a contravenção penal? Não. É muito importante que a vítima, seja em situações mais genéricas, seja em situações específicas, como o caso de violência doméstica, por exemplo, que a vítima também esteja acompanhada do seu advogado. No caso de violência doméstica, o advogado pode acompanhar ali a questão da medida protetiva, provocar o Ministério Público em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva. Então, são pontos muito importantes que o advogado, que é especialista na área, que está acostumado a trabalhar com advocacia criminal, porque é muito importante que seja um especialista, que tenha conhecimento, que saiba exatamente o que está fazendo. Eu sempre falo aqui no meu canal, né? Se você é advogado, é muito importante, se você quer atuar na área criminal, ou se você já atua, que você sempre esteja se atualizando, se especializando. Te convido a conhecer o IDPB, você pode, inclusive, baixar gratuitamente o aplicativo do IDPB, basta digitar no seu celular na loja de aplicativos IDPB, que é a sigla de Instituto de Direito Penal Brasileiro, e acompanhar o blog do Criminalista, os vídeos diários, e também conhecer os nossos cursos como curso de prática na advocacia criminal, que tem vários professores especialistas, professor Alexandre Moraes da Rosa, que é magistrado, professor Rochester, que é delegado, professor Marcelo Zeda, eu também sou uma das professoras, professor Ulisses Pessoa, tem grupo de WhatsApp, com mais de 600 advogados em todo o Brasil, ambiente de dúvidas, aulas em vídeo, material em PDF, e tem a vantagem de você optar pelo acesso vitalício, caso você queira, e ainda receber de bônus o curso completo de Direito Penal, e um kit com mais de 150 peças e recursos. O link está aqui abaixo para você conhecer, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, foi um prazer estar aqui com você, e até o próximo, inscreva-se no canal.